Eu coloquei produção de conteúdo, que tem muita ligação com o Wikiped, e creating commons, que é uma outra ideia de fazer essa produção de conteúdo, que é muito pautado nesse modo de produção, que é sempre o eu fazendo e eu competindo para fazer melhor. Eu queria dar uma outra ideia de nós fazermos para todos nós que nos beneficiarmos desse conteúdo. Eu acho que eu colocaria Wikipédia ligado a essa corrente de aprimoramento, coletividade e liberdade, e direito de acesso à informação. Eu pensei em a educação, mas uma educação além da estrutura que está colocada para a gente. Eu penso em uma educação para além do que a gente não produz, que é o capital. Então, eu acho que a gente, a todo momento aqui, a gente discutiu isso e discutiu uma educação para além do capital. Um termo que me pegou bastante aqui... Ah, eu tenho que colocar lá, né? Eu tenho que colocar depois que me pegou. É um termo que me marcou no segundo ou no terceiro encontro, em uma das falas aí no vídeo, sobre os românticos conspiradores, que é você... Existe um pouco de romantismo nas nossas convicções, mas a gente tem um pouco aqui também de conspiração e de resistência. E aí eu coloco aqui os direitos humanos. E eu me lembro também, sempre nas falas aqui, eu me lembro do texto do Rubem Alves, que é sobre jardinagem política, que ele fala que para ser educador ou para ser político, antes de tudo, você tem que ter vocação, que é amar aquilo que você faz. Então, acho que a gente só consegue tecer tudo isso aqui se a gente conseguir amar. E aí eu percebi outras perspectivas de amor. Por exemplo, quando eu vejo o Águia falando com tanta paixão de tecnologia, eu até monto quanto preconceito que eu tenho. Realmente, as pessoas são diversas coisas. Então, meu primeiro termo escolhido foi educação para as relações étnico-raciais. Gostaria de agradecer o material maravilhoso que a gente ganhou, a semana passada, aquelas caixas, porque o professor se sente no compromisso de implementar certas conquistas dos movimentos sociais, como a história do ensino da África, as questões da diversidade de gênero, que já tem um montão de material aí produzido, mas isso até chegar na gente, a gente lê aquele montão de artigos e não sabe muito como transformar todo aquele conteúdo científico de artigos e de leis na matrática em sala de aula. Então, foi uma grande inspiração o material de vocês e isso tem bastante a ver com a questão dos direitos humanos, né? Direitos humanos é direito à equidade, às igualdades, às diferenças, né? E a outra palavra é a universidade, que no momento é o suporte que nos possibilita, né? Se for ver as discussões de criatividade e comos, de conhecimento aberto, de interatividade e de organização colaborativa. A primeira palavra que entrava aqui é a provocação. O tempo todo eu me senti provocada com isso. Foi além das minhas expectativas. Inicialmente, eu me inscrevi porque eu me interessei por tecnologia e direitos humanos e fiquei me questionando o que tinha a ver. Foi bem isso mesmo. Então, pra mim a primeira palavra é essa, a provocação, que tem a ver nesses conceitos com direitos humanos. Eu tive aqui também várias ideias sobre diferentes possibilidades e formas de encarar conceitos e conteúdos aqui extremamente ricos e, como a Bianca já disse, que davam outros cursos. Então, são ideias que têm a ver com liberdade. Com relação à atuação, então, a gente ouve bastante coisa, a gente aprendeu bastante coisa. me sentir provocada e eu acho que... Então, eu tenho que atuar de alguma forma, né? No meu micro espaço, naquilo que eu consigo, mas eu também acredito nessa coisa dos pares. Então, do pequenino e isso vai aumentando quando você vai provocando outras pessoas a refletir sobre ações tão importantes. e isso tem a ver com direito à educação. E possibilidades, né? Foram nos dados aqui grandes possibilidades em todos os sentidos. E eu vou ligar essas possibilidades a um recurso, uma ferramenta que é a Wikipédia. É uma possibilidade. Alguém? Alguém? Alguém mais? 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 Agora a gente pode distribuir mais conexões. A gente ainda tem feito algumas possibilidades disso aqui também, né? Mas vale a gente pensar para todo mundo em algumas conexões, né? Então, quem precisar de fita e perceber outra relação possível que não está feita, é só brincar de ligar um ponto ou outro. Precisa do microfone? Pode só fazer... Ah! É legal comentar, né? O que não precisa ser a relação! A gente pode ligar aqui no conhecimento de uma... Tem que explicar? Não, porque eu pensei que a gente pode ligar aqui, aprimoramento com essa clara de conhecimento, alunos, etc. Acho que tem um aprimoramento de todo mundo de ouvir o que a gente falou nesse momento, de criar conhecimento junto, então... A gente pode ligar aqui no curso para o curso. O curso é para a gente falar... A gente pode ligar aqui no curso para o curso de educação, não sei se ele tem problema. O curso de educação. O curso é para a gente falar. O curso é para a gente falar. Eu fiz uma... Eu fiz uma projeta, uma projeta, uma sociedade positiva, e quando eu pensei em essa projeta eu pensei em uma nova... Uma coisa mais geral que eu tenho que sintetizar, acho que não foi muito feliz assim, mas uma nova sensibilidade, eu pensei em direitos humanos. Agora, pensando na perspectiva de materialização, de construção, de efetivação, eu sugiro que a gente ligue a questão de direitos humanos, a questão que eu coloquei de construção coletiva, que eu acho que foi a principal essência da atividade que nós fizemos, a universidade e a Wikipédia, que estamos plageando aqui, a fala da nossa colega, que é do Google, as ferramentas para isso. Alguém vai? Você já falou da Wikipédia também, né? É, então, eu só não consegui pensar em como chegar lá. Talvez você consiga deixar uma ideia boa. Percursos educacionais, né? Eu disse que dá lá. Dá com o quê? Dá aqui, ó. Que liga com o... Que liga com o... Que liga com a... 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 A educação libertária é por direitos humanos. Inclusive, eu ia dizer isso, a proposta é que a gente poste lá, compartilhe na universidade todos os nossos projetos. Não foi isso que vocês proporam? É que eu recebi o e-mail já no final da tarde, não deu tempo de eu alimentar lá, mas eu vou colocar lá a minha proposta. Eu acho muito legal isso, essa ideia de coletividade, da gente não ter medo de dizer o que a gente está produzindo para o colega e colocando isso, inclusive, no crivo do colega, porque muitas vezes a gente acha que está certo e o colega vai lá e diz bem, não é bem assim, eu acho que essa que é a grande questão, a gente colocar para a apreciação do outro. A gente tem nossas verdades, mas nem sempre as nossas verdades, nem a única verdade. Então, esse crivo, esse olhar crítico do outro, essa colaboração do outro, acho que foi o grande ensinamento que eu adquiri aqui nesse curso. E ter uma ferramenta com a aula do TED para poder fazer isso, eu acho que é fundamental. Mas o que eu queria dizer é assim, que todos os projetos fossem direcionados para a garantia dos direitos humanos. Porque projetos nós temos milhares, mas que garantam uma discussão realmente eficaz sobre direitos humanos, a gente sabe que ainda não existem. Então, que todos os nossos projetos, independente do que sejam, e a que público a gente queira atender, que a gente sempre dê essa olhada e faça esse perigo sobre que violação dos direitos humanos está acontecendo em relação a isso e o que eu quero reverter com o meu projeto. Por favor, eu gostaria muito de ver e compartilhar todos os projetos de vocês, se forem direcionados para isso. O Brasil não é um país democrático ainda, ele está em construção. E a garantia dos direitos humanos tem que passar por a gente que discute educação. Pensando no hábito, eu posso focar a educação em provocação? E a minha boca é transição para provocar o hábito também, não é? Isso é bom, né? Eu vou ficar com saudade de você ver todo o sábado. Mais nada, é só ficar editando a diversidade. Ah, é? E sempre que eu edito, não logado, aí ele me manda um bilhetinho depois. Logar é legal. Não, não... Não, não. O que é isso que vocês acham? Ok.